O Chico, a aquarela que pintou essa cidade Sob as bênçãos do Redentor, seu povo traz-nos a felicidade Entre o mar e a montanha, o chope gelado, Maracanã Só na norte, sul, leste e oeste, tem roda de samba até de manhã Ó meu rei, o Rio de Janeiro, como é bom poder te decantar Mas que belas és maravilhosa, exaltarem dessa nossa O mundo aprende a te admirar, morro no corcovado Pão de açúcar, dois irmãos, suas frases florestas, ponte de inspiração Bahia de Guanabara, dá um toque divinal Rio Celeiro de Bamba, apoteose do meu carnaval Um morro no corcovado, pão de açúcar, dois irmãos Suas frases florestas, ponte de inspiração Bahia de Guanabara, dá um toque divinal Rio Celeiro de Bamba, apoteose do meu carnaval Multicor, multicor A aquarela que pintou esta cidade Sobre as bênçãos do Redentor Seu povo traduz a felicidade Entre o mar e a montanha, o chope gelado, Maracanã Sou na norte, sul, leste e oeste Tem roda de samba, até de manhã Ó meu rio, rio, rio de janeiro Como é bom poder te decantar Mas que belas és maravilhosa, exaltarem dessa nossa O mundo aprendeu-se a admirar Um morro no corcovado, pão de açúcar, dois irmãos Suas frases florestas, ponte de inspiração Bahia de Guanabara, dá um toque divinal Rio Celeiro de Bamba, apoteose do meu carnaval Um morro no corcovado, pão de açúcar, dois irmãos Suas frases florestas, ponte de inspiração Bahia de Guanabara, dá um toque divinal Rio Celeiro de Bamba, apoteose do meu carnaval Coutico, coutico Ó meu rio de janeiro